Música Salve, salve galera do YouTube, quem fala é o Tassunção E hoje aqui nós vamos trazer a nova novidade Nova ainda porque não chegou na verdade no Point Blank As atualizações vão ser na última semana de dezembro e na primeira de janeiro Mas a gente já está aqui com um novo Point Blank Somente o novo Launcher Só vou falar aqui antes de começar, né, eu gostei, então quem não tiver gostado e tiver uma opinião contrária a minha aí E achar ruim sobre isso, né, então já fecha o vídeo aí, já dá um dislike e faça o que você quiser Mas eu gostei aqui porque pra quem joga Deus de 2010 do Beta, que é, inclusive eu, né, eu sou um desses É, tava na hora, passando da hora de dar uma mudada, ainda tá faltando essa personagem aqui, ó Mas tudo bem, capaz, que eles vão trazer depois aí pra gente essa personagem do meio aqui, que ainda está faltando ela Mas enfim, vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês, eu acabei de entrar, vocês podem ver que mudou a música A música agora tá aceitável, dá pra deixar, não precisa mudar a música, é bem legal, mas eu vou tá diminuindo aqui um pouco Porque senão nós vamos ficar surdos, a música é aceitável agora, que é aquela de antes Parece que, pelo que eu estou vendo, vai ter áudio em português aqui, ó, configurações de rádio Tem inglês e coreano, esse coreano aqui, porque tá na fase de teste, né É, capaz que vai ser inglês e português aqui, você vai estar podendo escolher Então, é uma novidade aí que eu não tinha visto, em outro vídeo, na live do GM, eu também não vi inteiro o vídeo Mas eu também não vi eles falando sobre isso, e eu acabei vendo aqui, eu acho, né, capaz que vai vir aí o áudio em português pra gente Muita gente gosta aí, né, já deixa o seu em português, na maioria das vezes aqui As configurações as mesmas, não tem aquela configuração que você escolhe uma coisa e tira outra, né Tipo, você não quer sombra, você tira sombra, ah não, deve ter, ó, a configuração, ah, tá aqui, eu não tinha visto ainda Com lógica que vai ter, né, velho Aqui, efeito físico, vou tirar, vou tirar, vou tirar, iluminação deixa, leitório da bala deixa Deixa, deixa, aqui, qualidade, reflexo, sombra Aqui, ó, qualidade, esse anti-alision, ah, deve ser, não sei, eu não sei falar o que é Mas pelo nome dá pra gente ter uma ideia, né, mas eu não vou falar porque eu não sei exatamente o que é Tá aqui o áudio, é, aqui o brilho, o ângulo, tela cheia, blá blá Controle, inversão de mouse, aqui seus controles básicos, né Ah, comunicação, aqui os seus macros, do Alt F1, sussurros, fazer que é bloquear ou não, enfim Vamos lá, não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, galera, não sei se eu vou estar jogando Não sei se tem sala agora, tá meio cedo aqui Mas pelo que eu estou vendo, não tem ninguém no jogo agora É, somente eu aqui, tá 9 horas da manhã aí, só tem eu Não vou mudar meu nick, porque não sei se pode, não sei se eu tenho cash nessa conta também, vamos ver Será que eu estou, ó, o gordão aqui Ó, o nosso gordão, tá dando pra dar uma girada nele agora Vamos ver, aqui, muita gente criticou esta parte, mas eu gostei, eu já vou falando, né, galera, eu gostei Tava precisando de uma mudada Tem aqui tudo, ó, você pode ver tudo aqui do alcance da arma e tal, das habilidades mesmo Então, facilita, não, acho que isso aqui não é da arma não, eu não cliquei em uma arma ainda Ué, não sei Aqui tá meio bugado ainda, né, não tem Hot armas, certo Aqui uma coisa legal que eu vi também na live dos games é que você pode procurar a arma que você quiser Aqui você quer as augs, então você procura aug Então, aí você pode comprar as augs, você não precisa estar procurando Como a gente procura, não sei se no inventário tem também, eu vou estar olhando no inventário Uma coisa que eu tinha achado boa na live dos games é que tinha todas as armas, tipo, de todas que elas lançaram Infelizmente eu pensei, eu pensei que ia continuar Mas, como a gente pode ver aqui, né, eles já tiraram, então não tem mais todas as armas Só tem, ok, que isso, vamos ver como faz isso daqui Ah, é em cash? Que bosta, eu li gold, ah, gold é essa daqui Eu não tenho cash, ah, porra, porra, um game, porra, um game me zoa, hein Os cara aí for cash, eu não posso comprar um aug Porra, sacanagem, velho Que isso aqui, caminho vazio Ah, ah, entendi Eu não posso comprar um aug, sério Ah, vou comprar algo de título que não dá pra eu comprar também Na verdade não dá pra eu fazer nada, então eu não vou estar jogando mesmo Eu pensei que vinha com alguma cash aqui pra gente, mas não vem nada, né Eu pensei que ia vir alguma coisa, como é que eu fecho isso agora, meu Deus Sai, sai, eita, bugou Como é que eu fechei? Ask, inteligente eu, né Ah, então a gente não vai estar podendo somente mostrar Só aqui, é, somente com um clique Então você já vai poder estar vendo a arma, né Você não vai precisar estar clicando em equipar Para você estar vendo ela, aqui Vamos ver que esses personagens são assim também, né Todas as armas, né, as mesmas que tem Eu pensei que ia continuar daquele jeito, mas infelizmente, né Pensei que ia vir todas, tipo, todas mesmo Mas, infelizmente, não veio, eu acho que eu não achei tech Não É, não fica, então vamos estar vendo aqui Cadê? Eu quero os personagens Calma aí, deixa eu só ver as facas, as mesmas, né Não trouxe A Barret, parece que eles vão trazer Não tá confirmado, né, como vocês puderam ver na live dos GMs Quem viu aí, na verdade, né Não está confirmado, então Vamos agora aos personagens É, só você estar clicando, muito legal isso Que você já vai estar vendo como vai ficar Já vai estar vendo Cash, 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 não dá para eu comprar nenhum Tá aqui os novos São estes dois Essa aqui, galera, muita gente Tarântula vestida de japonês Esse é o nome errado, tá, galera É, vamos falar que é tipo um beta isso daqui ainda, né Lançou principalmente para nós estarmos mostrando para vocês mesmo Então esse não é o nome dele, tá, galera Muita gente falando aí que a tarântula não é tarântula Mas isso daqui não é o nome dele Tá errado aqui, escrito Eu esqueci o nome dele Mas enfim, esse daqui também não é o nome É a Kim, Kim, Kim é Ai, não é ela Mas enfim, né, tá, os nomes Não é os nomes oficiais dele O game já lançou os nomes Ele já tem os nomes, né, pronto Então não são eles aqui, né Não são os nomes Agora para você mudar de CT para TR Aqui, ó, galera Aqui, CTTR, CTTR Enfim, vamos ver a Rika Rika É, mudou um pouco, né, galera Como vocês podem ver O gráfico Mas não muito Tinha muita gente falando que mudou Não dá para dar zoom, infelizmente Essa, olha Não tinha essa faca aqui nela, né Na verdade Parece que a mão do gordão Pelo que eu vi Não, não é você Ah, não Parece que era essa, né Não sei Mudou aí um pouco Nossa, parece que ela está gorda Oxe Vamos ver Achou Se mudou Achou, mudou Mudou a mochila, né Aí, por ter mudado a mochila Mudou a alça aqui Acho que só, né Pelo que eu estou vendo Aqui também tem uma pistola Vamos ver A Viper 120 Nada Aqui 120 120 Só a diferença entre os 120, né Aqui Mas mesma coisa Ela não mudou nada Se eu não me engano Chapéu O gordão Não, a gordona, né Na verdade Ela está bem legal Essas imagens Que eu gostei muito Aqui A nossa Tarantola Aqui está mudado Por causa que não tem Boina, né Infelizmente Então não dá pra ver Ela de boina Que bosta Mas olha o rosto dela Mudou Ficou mais definida Ficou mais bonita Na minha opinião Vamos ver A A A A Aqui Aqui também mudou Não sei O que mudou Mas eu estou vendo Alguma diferença Nela Olha que coisa Tá de capacete Né Quando tá de capacete Assim eu não tô Com a identificar Muita coisa Mas como Ah não Dá pra gente comprar Elas pra gente ver Né Pelo menos Vamos comprar Vou comprar aqui Quase que eu coloquei Comprar cash Aqui tem as unidades Aí você escolhe as unidades Aqui ó galera Tem aqui Quanto de gold você tem Quanto que é E quanto você vai ter Nossa Vai que sobrar 80k só Enfim Começar um teste Vamos estar vendo aqui Aí ela é de boina Realmente ela mudou mesmo Capacete avançado Tá parecendo uma boina Né Eu pensei que era A mesma boina Mas aí fica com Nossa olha que legal Capacete avançado Eles Eles mudaram bastante O capacete Olha Colocou mais coisas Não é somente Aquela coisa na frente Né Que diferencia eles Esse daqui é o plus Esse daqui é o normal E esse daqui é o rastreador De C5 Então o que muda neles A única coisa Agora é o que fica Na frente Né Muito legal Esse capacete avançado Que agora sim É um capacete Né Que antes era só uma coisa Na cabeça Cadê Não tem nenhuma boina Pra gente ver não Pra gente ver Se tá diferente mesmo Não tem Personagens Personagens avançados Do azul Dividido aqui Bem legal Dividido entre CT e TR Máscaras Não tem aquelas máscaras Todas né Que tivemos na live do GM Tá Acho que é só isso Né galera A gente só Deu uma olhada No inventário aqui Na caixa Guardians Que a gente já tem Tem ainda no PBBR Né Hoje Dia 26 Quinta Seu na sexta Ainda temos Né Não sei quanto vocês vão estar vendo aí Que isso Ah tá Não tem cash né Infelizmente pra gente estar comprando nada Eu vou estar pedindo aí Para alguém Ver se Elas disponibilizam Alguma coisa Para a gente Para a gente estar É Jogando para vocês Mas eu acho que não Olha tem uma boina aqui Ah gente tem algumas coisas No nosso inventário Ah Então não precisa Tenho 30 dias de show Vamos lá Tenho 30 dias de show E eu tenho Boina Clã campeão Que é a preta né Aqui tá a azul Mas ela é a preta Capacete avançado Plus Tem boina mágica Vamos ver o que é isso Ah Boina azul Temos todas as Temos tudo aqui Olha que boina legal Tem várias outras boinas Agora galera Será que vão vir Junto Ó Algumas Olha Essa dá mais precisão Mais recoil Mais precisão É capaz De não haver valem camp né Logicamente Mas aqui temos Várias novas boinas Legal Várias Vamos ver Eu quero essa Essa E um rastreador né Ai Deu 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 break Deu break Já volto aí Vamos lá galera Voltando aqui Vamos aqui Nosso inventário Agora carregou todas as Imagens né Antes não tinha carregado Então vamos lá Vou estar com a Taranto Nossa Tá muito bonita Na moral Vamos ver se a gente Acha alguma arma Aqui mudou também Ela está usando Um fone aqui Na verdade Que seria o rádio Passando aqui Entre as duas As duas orelhas Entre a cabeça toda Aqui nós temos tudo Galera Eu tinha olhado antes Me desculpe A loja Eu fui direto na loja Tá tudo no inventário Aqui Eu não vi nem um vídeo Ainda sobre isso Eu só vi o O Tengu Mas tipo Eu não vi Eu só vi que ele fez Então Eu não sabia Que tinha aqui Mas enfim Tá tudo aqui né Vamos Será que Ainda não iniciou Pera Cadê Vamos ver ele com a boina Olha ele com a boina Cadê o Coisa né O O adversário dele O novo Vamos lá Vamos ver ele com a nossa boina Aqui Caralho Ficou muito bonito Mas vamos aqui Continuar com a nossa Tarantula Agora temos Agora sim Temos aqui Todos os 120 Todos não né Os 120 Aqui Antes de você equipar Você não pode ver ele Eu pensei que você podia Mas você pode ver Aí na loja né Vamos ver aqui Olha ela Cadê a boina azul Que é mais bonita Olha só como ela ficou Então vamos rápido aqui né Que o vídeo já tá meio longo Gente Eu vou ficar aqui o dia inteiro Nisso Mas enfim Vamos ativar aqui Algumas coisas Para a gente estar jogando Para vocês Spall 11% Alterar brasão Caralho Tem muita coisa aqui Alterar brasão Nem tem o nome do clã Tem tudo aqui Vamos alterar meu nick Depois Gold Eu não vou precisar né Porque eu não vou Para essa conta Aqui 10% Alterar brasão Bomb gold HP a mais Vamos pegar uma 110 aqui né Já que Já que não tem essa frescura Vamos abrir um bomb gold aqui Bora abrir um bomb gold Vamos ver O que Ah Que bosta Nossa eu tenho 500 unidades Bomb gold Beleza Não vai vir nada de bom Se liga Eu vou abrir um pouco aqui Ó Ó Ó Já comecei bem Assim que vai Assim que vai Ó Ó Zoando a conta do GM Zoando a conta do GM Ó Loco Acabou Ó Loco Acabou Já era Não Bob mais não Deu Bomb gold Premium Vamos pro premium Agora Vamos pro premium Vamos lá 5 mil Tem 500 também 5 mil Ei meu gold Subiu meu gold Tava precisando Era de cash Mas enfim Gold subiu Deixa Desisto Não veio nada de Bom É Rollapoint Plus Opa Não Gosto da Plus Isso né Aqui na imagem Ela já mostra né O que Ela aumenta E o que Ela diminui Vamos ver aqui O que mais nós temos Eu parei aqui né Olha eu tenho Gold ticket Eu tenho 500 Vou pegar muitas algas Aqui Joga rápida Eu não jogo Joga rato Mas já que temos né Explosivo extra Também é bom Acho que só Já estou equipado Aqui pra gente Estar jogando mais tarde Para vocês Se vocês gostarem Desse vídeo Se vocês também Eu gostei Na moral velho Eu gostei disso Então Dê a sua opinião Aí também Fale que você gostou Que você não gostou Estava precisando Mesmo de uma mudança Na minha opinião 10% Uai mas eu não Ativei nada Ah eu ativei o plus Tá certo É Eu gostei Então Criamento rápido Quem não tiver gostado Fala porque aí Na minha opinião Estava precisando Mesmo de alguma mudança Né Agora aí temos Agora aí temos a mudança Já para vocês Não tem caixinha Eu queria abrir caixinha Vamos ver as armas Que nós temos Vamos ver as AUGs Ah Aqui ó No inventário Nós temos todas as AUGs Na loja não Então não vai vir No coisa Vai vir somente Aqui ó Tem também De jeito de você escolher Arma primária Rifle Sniper MG Que que é isso Acho que é sub né É a subs Como vamos ativar Alguma AUG bonita aqui Se tiver A AUG cupido Acho que não tem Só falta AUG cupido Aqui mano Não tem Paia É a mais bonita Na minha opinião Mas eu vou estar Ativando a Sakura Então né A Sakura Já que nós não temos A cupido Que é a mais bonita Podia vir né Podia vir Essas todas As AUGs Já prontas Para a gente estar usando Mas Vamos ver aí Que que o game Prepara para a gente Né Vamos ver Alguma Phyton A mesma Phyton Né Para ficar bem Bem pica Das galáxias Vamos agora Uma faca Nossa Bem pica Da galáxia Tem que ser uma Fang e Sakura Na moral Para ficar bem Ó louco Uma granada Não Granada Eu gosto da granada Normal Um fresh Vamos ativar um fresh Ó louco Vou printar aqui Vou mandar no facebook Que acha No meu arsenal Ó louco Vamos lá Vamos Eu quero você com a arma Fia Fia com a arma Isso Obrigado Eu queria sair isso Olha Não é que sai mesmo Velho Ainda não temos Aquela opção De estar girando A arma Em si Ainda Mas temos Essa snipe Uma coisa Uma coisa que eu senti falta Uma coisa que eu senti falta A única coisa que eu não gostei Foi Ó Muita gente falou que não vai dar conta de criar sala Tá aqui bem fácil Agora temos aqui Bem melhor na verdade Tá aqui x4 Os mapas separados Aleluia Esse mapa não é x4 Mas deve ter opção Para criar modo dino Tá ali já Vamos ver aqui Se a gente tem de estudo sniper Veja as regras Modo observador Arma primária Arma secundária Arma branca Não dá pra Por que? Não sei Deve estar bugado Grenade RPG Não sei o que é isso Não dá pra tirar também Times Aqui você dá pra você mudar né Trocar posição Opa Trocar de posição Como isso? Vamos Será Pera Será que quando uma pessoa entrar Ela não vai poder trocar de time? Não entendi Então Deve ser dentro do jogo Eu não entendi Quando a gente Está jogando Nós vamos estar vendo Tá aqui as missões Bem separadas agora Dentro do mapa mesmo Vocês podem estar vendo aqui Ah é modo faca Por que? Eu criei modo faca Criar Ah Destro Arma primária E arma secundária Hoje por que? Estava faltando a faca Ah é porque eu mudei o mapa E eu não coloquei Por que? Não dá pra colocar a faca Não sei Nós vamos estar vendo depois Na verdade A faca está colorida Por que? Não vale Não sei Sei lá Estão me bugando isso Depois nós vamos estar descobrindo Aí Eu vou estar descobrindo E mostrando para vocês Vou mostrar meu nick Velho Na moral Na moral Alguém não falou nada sobre isso Cadê? Alteração de nick Cadê? Cadê? Aqui Alteração de nick Eu tenho 500 unidades? Então vai isso aqui Sum São Não Pera Como é que é? Como é que é? Pera Como é que é o meu nick? Aqui Vamos lá né Como eu tenho 500 E 250 Nós vamos estar trocando Isso Troquei já Modo caveirinha aqui Vou estar upando Não vou estar upando Essa conta Mas enfim Eu vou estar deixando aqui Vocês né Vou estar É Deu break Porque eu fui criar No modo tutorial Deve que ainda não estar pronto Então galera Tem alguns bugs ainda né Deve que não está pronto Eu fui olhar Mas não deve estar pronto Então foi isso daí galera Só mostrando para vocês Essa minha opinião Deixa sua aqui nos comentários Vou estar gravando para vocês Depois jogando Então galera Foi isso daí Muito obrigado a todos aqui Todos os vídeos Se vocês se divertem E também qualquer preço Um abraço Até a próxima Tchau